Olá, amigos, tudo bem? É um prazer receber você em nossa casa. Eu sou Lucas Alves e essa é a minha querida esposa, Nelizângela Tavares. Já erramos. Tudo bem? Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Lucas Alves Bezerra, sou da cidade de Picos, no Piauí, e estou casado com essa moça simpática há 16 anos. Eu sou Nelizângela, sou bodocoense, pernambucana, e muito bom compartilhar com vocês um momento especial. E o tema será sobre restauração no lar, na família. Ok, então vamos falar sobre isso, né? Você sabe que no casamento a gente passa por alguns momentos difíceis, alguns momentos de ajustes e também de maturidade. E você sabia que nós também tivemos o nosso momento de ajuste e também de maturidade? Nelizângela, você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Nos conhecemos no internato, e três anos e oito meses. Mas nos preparamos e logo depois disso casamos. Só que eu senti saudade de casa três meses depois. Muita saudade eu sou, eu e minha família muito apegada, eu e minhas irmãs, meus irmãos. E a saudade bateu e aconteceu que eu disse, meu bem, eu quero passar um tempinho em casa. E ele ficou temeroso com a situação e foi quando ele ajustou algumas coisinhas. Por quê? Ele trabalhava muito e eu ficava o tempo todo em casa, sozinha. E quando ele chegava em casa, tudo arrumadinho, tudo limpinho, mas eu não estava bem. Pois é, às vezes eu encontrava minha esposa assim um pouco triste, chorando. E aí eu peguei uma coisa no ar. Às vezes eu queria que ela me desse mais atenção, mas eu mesmo estava dando tanta atenção assim para ela. Mas sabe qual foi o detalhe que me despertou? É que às vezes quando ela conversava com a mãe, com o pai, sabe como é que ela chama o pai e a mãe dela? Assim, manhinha, pai, pai, aí eu descobri, epa, essa relação é muito próxima, é muito íntima. A primeira vez que ela estava saindo assim de casa, é claro, porque casou. E então eu tive que entender um pouco do mundo dela. E aí a gente, de vez em quando, quando era possível, eu comecei então a fazer algumas viagens juntos. A gente começou a abrir o diálogo, a conversar, por que ela precisava ir. E eu entendi que não havia nenhuma concorrência com a família, era apenas uma carência que estava surgindo ali que precisava ser administrada. Então ele deu mais atenção no sentido de estar mais em qualidade dentro da casa. E aí foi bom. Nós já temos 16 anos de casados, já éramos sim amigos, mas precisavam só ajustar algumas coisas. E Deus sempre ajuda e transforma pessoas. A união serve para isso, para contribuir para a salvação, tanto de um como para o outro. E uma coisa que me ajudou é que às vezes eu estava pensando, claro, eu tinha muitas atividades para fazer, e pensava muito em mim, no tempo que ela deveria ter para mim, dar atenção para mim. Mas aí eu percebi que uma das coisas que me ajudou muito a resolver esse problema, foi pensar mais nela. que ela tem uma história, ela tem uma vivência, ela também tem uma família, né, com pai, mãe, irmãos. E que eu precisava ser um pouco sensível também nisso. Então eu comecei a entender que eu precisava pensar também no mundo dela, na experiência também da vida dela, que estava sendo trazida para a minha vida também. E nesse momento a gente começou então a conversar, a se entender, a perceber as necessidades dela, também ela perceber as minhas necessidades. E dessa forma a gente administrou essa situação. Ok? Firme? Vamos. Agora a gente tem um recado para vocês, sabe? Olha só, aqui na Bíblia, Salmos 133, versículo 1, diz assim, Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você sabe que viver unidos é assim, quando a gente compreende a história do outro, a vida do outro, as necessidades do outro. E claro, em um diálogo aberto e franco, a gente encontra soluções juntos, mas claro, com a presença de Deus. Não é isso? Verdade. Vamos orar? Vamos. Pode orar? Sim. Senhor Deus, muito obrigada, porque sabemos que essa relação veio para salvar tanto a mim como o meu esposo. Hoje nós temos duas filhas lindas, uma família linda. E te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ouvir a tua voz. Abençoa todas as famílias que estão ouvindo neste momento. E que as bênçãos recaiam sobre nós também. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tchau, pessoal. Prazer. Forte abraço. Tchau.